Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental. Por lá, nós temos todo o conteúdo, conteúdo completo de aritmética, de álgebra, geometria e análise, perfeito? Teoria, exercícios propostos e exercícios resolvidos, tá bom? É um site totalmente gratuito, portanto, eu acho que vale a pena a sua visita. Lá você tem o conteúdo completo, então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público e o seu concurso possui ensino fundamental, gente, a dica está dada, o nosso site é verdadeiramente gratuito. São mais de 350 páginas num site totalmente gratuito. Gente, é isso aí, obrigado, vamos assistir a nossa próxima videoaula e fica daqui meu agradecimento pela sua presença, pela sua atenção e pelo seu carinho. Perfeito, gente? Não deixa de visitar o nosso site, não. O nosso matematicamuitofácil.com Muito obrigado e até a próxima. Retornando com nossas resoluções de questões, vamos fazer mais uma questão do Enem, né? Nós estamos resolvendo questões do Enem, vamos apresentar mais uma delas, perfeito? Enem 2015 para 2016, o último Enem realizado, perfeito? É uma questão muito simples, gente. Ela aparenta ser uma questão mais complicada, né? A gente já olha, vê um elipsoide ali, um negócio... O que é isso? Eu não estudei isso, estou ferrado. Gente, na verdade é uma questão muito simples de álgebra, de valor numérico, de expressões algébricas, nada, nada além disso. Ela não entra no foco, né? Da... A elipte já pareceu um negócio de foco. Ela não entra no detalhe, né? Da geometria espacial. Em nenhum momento, gente. Você quer ver só? Ela é uma questão muito simples de álgebra. Vamos ler a questão? Diz assim, a figura representa a vista superior de uma bola de futebol americano, cuja forma é uma elipsoide, obtida pela rotação de uma elipse em torno dos eixos do eixo das abscitas. Olha aqui, o eixo das abscitas está aqui, está vendo aqui, onde tem a costura da bola, está vendo aqui, é o eixo horizontal, né? O nosso eixo vertical é o eixo das ordenadas, perfeito? Os valores A e B são, respectivamente, a metade do seu comprimento horizontal, perfeito? Aqui, ele está dizendo que o comprimento horizontal é isso aqui, é esse A. Que foi para a direita e esse pedacinho que foi para a esquerda, né? Isso, eu estou no eixo cartesiano, perfeito? Ou seja, eu concluo que o comprimento, né, horizontal é 2A. E o comprimento vertical vai ser 2B, olha lá. Tem um B que subiu e um B que desceu, perfeito? Eu tenho 2Bs, tá certo? Então, e aí ele fala o seguinte, ó, metade do comprimento vertical, tá? Por essa bola, a diferença, né, para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual a metade do comprimento vertical. Aqui que é o detalhe do problema, perfeito? Considere que o volume aproximado dessa bola é dado por V é igual a 4AB², tá certo? Ou seja, 4 vezes esse A vezes esse B², perfeito? Então, o volume da bola em função apenas de B é dado por, olha lá, é uma expressãozinha simples, né, de álgebra, uma expressão aritmética, algébrica, de aritmética não, algébrica, muito simples de fazer. Vamos lá, vamos começar a recordar o que a gente aprendeu, né? O comprimento horizontal, eu já vi que é 2A, o comprimento vertical é 2B e essa expressão que ele fala, ó, para essa bola, a diferença entre o comprimento horizontal, quem é ele? 2A. Quem é o comprimento vertical? 2B. A diferença entre eles é quem, ó, é igual a metade do comprimento vertical, ou seja, o comprimento vertical é 2B e a metade será 2B sobre 2, perfeito? Agébrica, logo aqui vamos simplificar esse 2 com esse 2, né, 2A menos 2B igual a B e daqui eu tiro o quê? Vamos levar esse menos 2B para lá, ele vai trocando sinal, vai como mais 2B e eu fico 3B. Então, eu tenho que 2A é igual a 3B e finalmente eu tiro o quê? O A, né, o valor numérico do A, quem é o A? É 3B sobre 2. Então, já sei o A em função do B. E agora, vamos lembrar a formulazinha do volume que ele nos falou, né? O volume é igual a 4AP². Eu acabei de descobrir, ele não quer em função de B, então tem que desaparecer com esse A. Eu já não sei que o A é 3B sobre 2? Beleza, é só tirar esse A daqui e no seu lugar colocar o 3B sobre 2. Olha lá, B é igual a 4 que multiplica o A, que para nós agora é 3B sobre 2, que multiplica B², que já estava na fórmula original. E agora é só simplificar, né? 4 com 2 eu corto, vai ficar 2 vezes 3B vezes B², ficou muito fácil, né? 2 vezes 3, 6, B vezes B², dá B ao cubo, conserva a base, não é? E adiciona os expoentes, 1 mais 2, 3, 6B3, o nosso volume. Em função de B, será dado por quem? V é igual a 6B ao cubo, olha lá. Minha resposta está na letra B. E aí você me pergunta, cadê a geometria espacial? Não tem, é uma questão de álgebra, de álgebra elementar, é uma questão que envolve apenas expressões algébricas. Perfeito? Então, gente, mais uma questão resolvida e quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. E espero, aguardo a visita de cada um dos amigos. Nosso site é totalmente gratuito, são mais de 350 páginas envolvidas, focadas no ensino fundamental. Então, todo o conteúdo que se usa no Enem, no nosso site está lá. Falta um pouco, falta um pouco mais ainda de ensino médio. E eu prometo que esse ano o nosso site, o matematicamuitofácil.com, estará trazendo conteúdos do ensino médio até para preparar melhor os alunos que se preparam para o Enem. Perfeito? Então, gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Até a nossa próxima videoaula.